E aí amigos do canal Fio de Ariadne, estamos aqui de novo, eu sou a Lucy e eu sou a Vânia e vamos trazer para vocês hoje o terceiro vídeo da nossa semana das laserméticas o princípio da vibração pois é, quer conhecer esse princípio? vem com a gente o princípio da vibração nada está parado tudo se move tudo vibra essa lei mostra a sabedoria que os antigos tinham porque se a gente parar para pensar essa é uma lei que foi escrita vamos dizer, 1500, 2500 anos antes de Cristo e se a gente pega uma pedra, a gente olha e fala tá, está parado, como assim? Nada está parado só que a ciência já provou que se olharmos lá dentro os átomos estão se mexendo então ele não está necessariamente parado o sol, então todo o universo está em movimento isso, exatamente então tudo está vibrando esta é uma lei que nos convida à ação porque se agora nós sabemos que o todo é mental que tudo começa aqui pela nossa mente e que existe um princípio de correspondência nós podemos já entender que se eu quero algo eu tenho que vibrar aquele algo através do pensamento positivo e ao mesmo tempo agir de acordo com aquilo que você quer então uma lei vai complementando a outra primeiro eu mentalizo o que eu quero depois eu faço alguma coisa para que isso aconteça eu tenho o princípio da correspondência de pôr para fora aquilo que eu mentalizei de eu trazer para fora aquilo que eu criei dentro e aí vem o princípio da vibração de vibrar, começar a movimentar as energias para que isso aconteça se você quer muito conquistar alguma coisa você tem que começar a viver aquilo a vibrar aquela energia a vibrar aquilo que você quer porque não adianta nada você falar assim ah, eu quero muito conquistar aquele emprego mas eu não mando currículo e nem também ficar com pensamentos negativos porque a gente já falou na primeira lei que o universo é mental não adianta nada eu falar assim ah, eu quero muito conquistar aquilo ah, mas não vai dar certo quer dizer, você já está vibrando algo negativo você quer conquistar alguma coisa mas a sua mente está colocando um monte de empecilhos quando nós vibramos nesta frequência nós passamos a ser essa frequência então se você, por exemplo, deseja a felicidade você tem que ser a felicidade você tem que ter os motivos para ser feliz ah, minha vida é uma bosta eu não saí do meu quarto porque eu sou depressivo como eu queria ser uma pessoa feliz que viaja, que sai que conhece pessoas meu, então você tem que ser essa pessoa você tem que sair do seu quarto não precisa viajar lá para Paris para Amsterdã, sabe? aí se você viajar nem que seja para um bairro da sua cidade que você nunca conheceu que você nunca foi eu garanto que você vai encontrar coisas que você nem imaginava que tinha uma praça, uma igreja, uma pessoa o que significa fé? que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam mas que não se veem é você vibrar alguma coisa que você ainda não recebeu do universo que você ainda não recebeu de Deus ou do todo, como você queira chamar mas que você já tem fé que aquilo vai dar certo você está vibrando aquela energia que vai dar certo e através daquela vibração você consegue alcançar o seu objetivo eu vou dar para vocês um pequeno exemplo de muitos que eu tive que quando eu era criança eu estudava num instituto num projeto onde estudavam muitas crianças e existia a cada quatro anos uma viagem para fora do Brasil aonde três crianças iam representar o Brasil numa conferência e quatro anos antes tinha ido uma amiga minha ela tinha ido para a Suécia aquilo era uma criança eu não entendi ainda nada de hermetismo e eu comecei depois daquilo a vibrar que eu ia ser a próxima criança que ia ir e eu brincava que eu estava indo para a Europa eu não imaginava o país mas eu brincava e eu vivia aquilo eu colocava minhas roupas em malas sabe? e eu falava assim não, minha roupa não vai mas se ficar no guarda-roupa vai ficar na mochila porque eu vou viajar para a Europa sabe? e eu brincava realmente daquilo todos os dias eu brincava daquilo era a minha brincadeira preferida a fé da criança e foi passando o tempo foi passando o tempo quando foi um certo dia chegou lá o carro do instituto que eu estudava na minha casa e a minha professora falando para a minha mãe que eu tinha sido escolhida para ir representar o Brasil na Holanda olha só que foi e no momento que ela chegou eu estava brincando disso olha só que eu estava indo para fora do Brasil que eu estava no avião e eu vibrei tanto aquilo e na inocência da criança eu vibrei tanto aquela energia que eu acabei atraindo aquilo para mim lógico que eu tive outras coisas que me ajudaram pessoas que me indicaram participava de outros projetos de aulas de teatro estudava no conservatório então o meu fui me destacando e aí o universo acabou traindo aquela energia para mim deixa aqui nos comentários as experiências que vocês têm aí com o princípio da vibração porque é um princípio muito incrível é muito poderoso e vou colocar aí um complemento a tudo que você viveu ela vibrou a viagem para a Europa mas ao mesmo tempo o universo começou a levar para a sua vida as condições para que você chegasse a essa conquista sim que era o projeto o curso de teatro exercícios para me destacar exato e agora o que ia adiantar você só ficar brincando e não ir no projeto ia ser só um sonho então o princípio da vibração é isso daí é você agir aí entra a beleza do hermetismo você mentalizou com a lei do mentalismo você correspondeu os esforços de ir para o projeto de participar daquilo de se destacar você vibrou aquilo e aí a coisa aconteceu é como diria Lester Crowley sucesso é a única possibilidade e o que você está vibrando na sua vida você está vibrando realmente a sua felicidade ou aquilo que você quer tanto alcançar você está vibrando o que você quer ou você está vibrando o que você é é a hora de você começar a se analisar e vem com a gente com o nosso fio de Ariadne sair junto desse labirinto isso aí vem com a gente para a próxima lei o que você está